O Thor tá sentindo o cheiro, ó. E agora, como é que a gente faz o cheiro? Vamos fazer um encontro dos dois pra ver se eles se dão bem. Se não é deixando a fotinho dela, tá bem? Vem? É. Se não é ok. Tô tomando a água dos gatos. Branquelo só observando, né Branquelo? É, ele tem medo. Bom dia, agora são nove e meia. A gente tá de pé desde as sete. Esperando essa princesa aí. Tu não pode descer escada. Fica aqui em cima, senão tu vai acabar caindo ainda. Já anunciei no OLX. Pra ver se alguém tá interessado. Ela está aguardando o dono dela. Nossa, ela é muito fofinha. A mãe. A mãe. Até dá vontade de ficar com ela. Mas agora, agora não dá. A mãe fica bonita. Ai, que linda que você tá. Por que que você tá toda arrumada assim? Eu tava arrumando. Oi? Por que que a garrafa arrumou você? Porque a garrafa ele tira foto dela. Tira foto dela? Sim. A garrafa ele tira foto dela. Não, não. Que coisinha você, né? Que coisinha você? Ei. Ei. Que coisinha, hein? Ei. Vai chamar. Você. Coisinha. Ela é uma coisinha. Ela é uma coisinha. Vamos, vamos andar. Vamos andar. Sim. Tu gostou dela, Gabriel? Sim. Mas o papai não vai deixar a gente ficar com ela. Mas ela vai arrumar uma outra casa, né? Não. Ela vai arrumar uma outra casa. Eu quero ela aqui. Tá, vizinha. Até agora não apareceu ninguém. Enfim, a gente tá chamando ela de princesa. A Rafa tá ali lavando a louça. Eu tô aqui fritando carninha. Para as crianças. Eles vão comer o soquinho. Tchau, tchau. E aí Levei as crianças pra escola Estou aqui, o Branquelo Só observando Ela já aprendeu que tem que fazer xixi Ela aprendeu as coisas muito rápido Bem mais rápido do que o Thor E ensinei uma vez pra ela Ela já aprendeu Ela é muito esperta, gente É bem inteligente, pessoal De Joinville, quem quiser adotar ela, adotem ela Que o Dan falou que realmente Não vai dar pra ficar com ela Porque Não é só do cachorro, né, gente Cachorro é um gasto Gasto de tempo e gasto de dinheiro Que a gente, no momento Não tem tempo, tem dinheiro Você até que é bonitinha, sabia? Sabia que até que você é bonitinha? Sabia que até que você é bonitinha? Ai, o Thor tá com ciúme de você Tadinho do Thor Ei Vê, 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 vê Só chega a casa tua, princesa A casa não é tua, não? Na verdade, o Thor é que manda aqui Manda aqui, não Mas o Thor é quem chegou primeiro Você já tá até mais pesadinha? Já tá até mais pesada, tadinha Você é que passava fome na rua, pecado Você passava fome na rua, é Você passava fome na rua, meu amor A Rafa tá lá em cima fazendo trabalho De escola com a amiga dela E A princesa tá aqui embaixo Gente, ela não tem nome Mas a gente tá chamando ela de princesa Porque ela parece uma princesa Com essas coisinhas na cara Assim, ó E eu apresentei ela pro Thor já Só que o Thor queria ficar pulando Em cima dela E ela no meu colo Eu fiquei com medo dele machucar Então o Thor tá lá no cantinho dele E ela tá aqui Tadinho do Thor, tô com dó dele Porque ele tá só chorando Daqui a pouco eu vou prender ela lá em cima E eu vou soltar o Thor Senão ele vai ficar com ciúmes, né? E aí, Rafa? Tu vai limpar o cocô dela? Não Não? Porque a gente não vai ficar com ela Ah, tá A gente tem que começar a mostrar Que tu vai cuidar dela desde já Mesmo que a gente não fique com ela Quem sabe a gente mude de ideia Se tu cuidar dela Tinha que ensinar ela a fazer cocô e xixi Num tapetinho higiênico Eu não tenho tapetinho higiênico em casa Se ela ficar muito grande Não sei Se ela ficar muito grande Ela vai ficar lá Helena dormiu Chegou da escola já dormindo E continua dormindo Tomara que ela não durma demais E aí não dorme a noite depois Toma banho, Gabriel Dá pra tomar banho Na garrafa já Ah, não Tadinho O Gabriel tá todo rouco, né, Gabriel? É Vem cá, fala Não fala muito Os dentes que estão rouco Tá com a garganta ruim, né? É Tem que descansar bastante Tomar bastante água Né? Seu lindo Tu me desculpa Gostou do vestido? Eu gostei do vestido Da blusa? Ela gostou do vestido Ela gostou do vestido Ela gostou da blusa Da blusa? É Praonda? Eu posso escaçar Você após pases com o vestido Pés pares com o vestido O vestido O uniforme Não foi a avó que fez A avó Raquel que comprou pra você Comprou É novo É novo, né? Só que não Só que não Tadinha Senta aqui, a mãe vai trazer uma cobertinha Pra você ficar quentinha Mas eu já tô quente Já tá quentinha? Mas ela tá quentinha o suficiente Tem que ficar bem quentinho E aí, princesa? E aí, princesa? Princesa não Não sei Ela pode ser qualquer nome e ser chamada de princesa É um adjetivo, não é o nome Fofinha Não, não é fofinha, bolinha Esses nomes já estão Estão tão batidos Melhor não dar nome pra ela Senão a gente se apega muito Ela não é nada boba Ela fica só Embaixo da mesa, esperando cair alguma coisinha Igual o Thor Né? Só que a Helena tem medo dela, né Helena? Não precisa ter medo dela Ela não morde Para, você vai ficar tonta Consegue girar assim? Não Tu girou tão linda Ó, viu que linda que tu girou? Olha Vem, vai ficar forte assim Deu já de giro Agora faz assim, ó Tijorro? Tesouro Ah, tá A ver Tijorro Tijorro Desce aqui, amor. Desce aqui, a pessoa vai ler. Agora é a vez do Thorzinho, né Thor? Fiz pipoca salgada e pipoca doce. Pra assistir, o que que a gente vai assistir? Masterchef? Hein? Vocês tem que terminar de ver Masterchef, né? Tchau, pessoal. Te peço um donauro, tudo junto. E curtir o outro bicho. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.